Fala meus amigos, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, Cibratel 2, litoral sul de São Paulo meus amigos, hoje sabadão né, agora por volta das 14 horas mais ou menos, temperatura hoje 21 graus agora nesse momento meus amigos, não tá aquele sol, mas também não tá frio, tá um clima gostoso falar a verdade, e o marzão aí ó, tranquilo, tava bem recuado de manhã, agora ele resolveu dar uma avançada, mas é isso aí ó, e como vocês podem ver, as cadeiras aí bastante mesas né, mas a movimentação da praia tá bem tranquila hoje viu meus amigos, acredito que o pessoal imaginou que fosse fazer um frio aí né, o tempo esfriar mais, então é aquilo né, bastante mesas montadas, mas várias delas vazias né, isso aí meus amigos, claro não tá fácil pra ninguém também né, é aquilo que entende também, e aparentemente, fim de semana vai ser bem sossegado aqui no litoral sul, é isso aí, vamos chegar ali perto do mar meus amigos, vamos registrar um pouquinho pra vocês, pra vocês possam ter ideia aqui como que está esse nosso lindo marzão, vem comigo, é tá um ventinho aqui um pouco gelado, mas é assim mesmo, a temperatura é 21 graus, tá um tempo agradável pra falar a verdade, tem nublado como vocês podem ver né, lá sentido a montanha lá, o morro do Paranambuco, mas tá bem tranquilo ó, bem sossegado mesmo, geralmente essas praias aqui ficam lotadas meus amigos, hoje nesse sábado aqui agora por volta de 14h10 por aí, vocês podem ver que tá bem sossegado, e acredito também que a água deve tá gelada pra caramba viu, antes de chegar muito lá perto não meus amigos, que tá rolando um som lá, pode dar aquele negócio de chamar direitos autorais, você tá doido, é isso aí, vamos que vamos meus amigos, filmar um pouquinho pra vocês aqui nesse sábado né, vocês possam ter ideia de como que está a movimentação, o tempo, aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, agradecer a companhia de todos, todos os amigos inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que acompanham o nosso trabalho aí, muito obrigado mesmo, fico muito agradecido mesmo meus amigos, é isso aí, vamos que vamos, o tempo é curto, mas a gente consegue às vezes um espacinho né, poder fazer um videozinho pra vocês também. Eita lasqueira Você tá doido, eu achei que ele ia cair aqui Então é isso aí meus amigos, agradecer a todos de coração mesmo, muito obrigado viu, obrigado mesmo, é que lá, quando tiver um tempinho eu vou estar postando um videozinho no canal, tá, peço a compreensão de todos que tá, tá bem corrido, então tô um pouco ausente, mas a gente não para não, mas graças a Deus tá tudo bem, isso aí que é importante né, família tudo bem, estamos aí na batalha, na luta, em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, e vamos que vamos, pra casa agora, é isso aí, desejar um ótimo final de semana a todos meus amigos, excelente final de semana, abençoado, iluminado, que Deus proteja de todo mal, ilumine e que a gente possa ter saúde e disposição pra iniciar mais uma semana aí que tá chegando, com fé em Deus, e vamos que vamos né meus amigos, é o que eu sempre digo, não podemos desanimar, automotivação, força, foco e fé, e bora, bora pra luta, sem medo de ser feliz, é, forte abraço meus amigos, que Deus abençoe, um ótimo fim de semana, e até o próximo vídeo, porque eu, eu fui! E aí 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 E aí